Possibilidade na bola parada pra equipe do Botafogo, Jean Victor somente na bola agora, ele bate com a perna esquerda, autorizou a arbitragem, Jean Victor tomou distância, passes lentes pra bola, perna esquerda nela! Salvar por outro ângulo a cobrança do Jean Victor, vai pra cobrança o Marcel, na cobrança rápida, preocupação pra defesa do Remo Salatiel, girou, bateu, pegou, goleiro, deu o rebote! Gol! De Bruno Michel! É do Botafogo! Vibração do torcedor da Pantera, cobrança de lateral, o esforço do Salatiel que gira rápido, bate, faz grande defesa o Zé Carlos, mas na pequena área, Bruno Michel! Olha o Salatiel, a importância do giro, na batida e bem posicionado, Bruno Michel! Com a perna direita, toca pro fundo da rede, vibra demais! Coloca na frente o Botafogo, Botafogo 1, Remo 0 na reta final do primeiro tempo! Bruno Michel cortou pra esquerda, balançou, Vidal com ela no cruzamento dentro da área, passou por todo mundo, olha a sobra! Gol! Gol de Jean Victor! É do Botafogo! Mais uma vez, participação do Bruno Michel, olha só o cruzamento do Vidal, ela vai passando, passa pelo Salatiel também dentro da área e chega no Jean Victor! Fator surpresa dentro da área, pra estufar a rede do Leão! Amplia o Botafogo! O 2x0 pro time da casa! Os dois alas participando, né? Foram importantes no primeiro tempo, o Jean Victor faz um campeonato muito bom e aparece na segunda trave pra fazer esse gol que deixa a situação do Remo muito delicada! Anderson Uchoa! No meio de tanto equilíbrio, esse gol a mais do Vitória faz com que o time passe a parecidência nos critérios de simpática, com gol a mais de saldo, Vitória pula pra sétima! E o Vitória que começou mal demais na Série C vai conquistando uma vaga no G8, o Bruno Michel tocou, Salatiel bateu pro gol, pegou o goleiro, deu o rebote, bola viva dentro da área ainda!